Galera, ó, vocês viram pedindo pra me entrevistar um cara que trabalha com jacaré, ó Falar aqui com o seu José Francisco, aqui, ó, tá com o jacarizão Que ano que é esse jacaré aqui, Sr. Francisco? É 78 78 aí, ó, bonitão, arrumadão Roda com castanha Tá chique demais esse jacaré, ó, tá bonitão ali perto do meu, hein Vamos conversar um pouquinho com o seu Francisco aqui Ele vai falar um pouquinho, tá ligado na... nesse Celso Uma baita, uma maquinona Dez anos, né, Celso? Dez anos, agregado, hein? Rodrigo, diga uma coisa aqui, o que que a senhora me diz desse caminhão aí? Pra mim tem sido ótimo, né? Não tem muito problema, não? Não, não tem Uma amostrada aí dentro dele, não é um caminhão de luxo, mas é um caminhão que suprimei a necessidade, que precisa, né, velho? É E... Tudo certinho com o motor dele, o pessoal fala muito de jacaré, mas é um ícone da Scania, né? Eu fiz o motor dele há 16 anos, só fiz isso uma vez, só É Eu andei, que a primeira vez foi em... Com 960 mil quilômetros Hum Quase um milhão de quilômetros Aô Ele tá bem conservadão, tá retadão O senhor só faz perto por aqui, por enquanto? Não, tá surto de janeiro Já viajou muito estrada longe? Já viajei muito É? Muito Quantos anos de estrada já, senhor? 35 35 anos de estrada, hein? E como é que é essa vida hoje que tá... mudou muito dos anos pra cá, essa estrada... É, a estrada melhorou, né? As condições que piorou, né? É As condições... Tá meio ruim O que que é mais difícil pra quem é... no seu caso, que é dono de caminhão, é agregado O que que é mais difícil pra um cara ser dono de caminhão? O que que... tem gente que pensa, ah, vou comprar um caminhão, vou ficar rico O que que o senhor me diz disso? É, isso aí não... hoje em dia tá difícil, né? O caminhão já foi bom pra quem era dono, assim, autônomo, né? Mas hoje o frete tá defasado, o pedágio aumentou muito, o óleo diesel aumentou muito, né? O custo do autônomo aumentou muito Qual que é a maior dificuldade na estrada, senhor Francisco? O que o senhor acha hoje em dia? Ah, é os postos, esse... essa restrição, né? Posto local pra... você tomar um banho, hoje ficou difícil Você não... utilizar de... coisas do posto, você não pode tomar um banho Não pode dormir, né? Então, a maior dificuldade é a mais, é a noite mesmo Diga uma coisa, o senhor já passou algum susto muito grande na estrada? Nesses 35 anos, assim, de... de assalto... Já Acidente Perdi um caminhão, faz uns... seis anos, eu perdi um outro... um HW que eu tinha, né? Que roubaram Aham Fiquei num cativeiro lá, dezesseis horas, no meio do mato, né? Dezesseis horas, no meio do mato Dezesseis horas Foi uma situação muito complicada, né? Muito complicada, né? Você entrega na mão de Deus, só Deus que... livra você, né? Porque... os caras... armados Você no meio do mato, lá, sem ter chance de nada, né? Hoje em dia eu vejo, eu falo com muita gente na internet, assim, o pessoal fala, pô... Tem carteira E, curso do MOP e tudo, rapaz, e não consigo serviço porque não tem experiência O que o senhor diz sobre isso? Por que que não dão experiência pras pessoas que não tem... Essa oportunidade e querem... querem porque querem pra estrada e... E não conseguem oportunidade de entrar numa empresa? Por que será isso? É, mas eu acho que hoje tem mais facilidade do que antes, né? Porque antes você, às vezes... Você não tinha carteira assinada, mas você fazia um teste, você... Provava que sabia dirigir, mas era mais... Acho que a oportunidade hoje tá mais fácil do que antes Tem que tá com o nome sempre limpo também, senão não consegue liberar a seguradora, né? É... E não desistir, né? Não desistir Sempre correr atrás Sempre correr atrás E essa piazada nova aí, então... Você vê que hoje em dia a gente tá... Tá vendo muita irresponsabilidade na estrada É... O pessoal dirige de uma forma bem diferente do que dirigia antigamente A gente passa nessas estradas aí, vê muitas cruzes aí Você pode ver que é tudo molecada de 25, 30 anos O que o senhor me diz do jeito que esse povo tá dirigindo hoje por aí? Essa molecada, esses caminhões potentes Pra Instagram na classe, né? Porque hoje... O molecada bagunça muito e quem acaba pagando é o bom profissional também E acaba pagando por isso, né? Uhum... Qual que é a recomendação que o senhor dá pra quem nunca foi pra estado? O cara vai pegar um caminhão hoje, ele nunca foi Ele tem... Ele é virgem de tudo O que o senhor diz assim pra ele? Faça isso e não faça aquilo O que o senhor recomenda? Ah, eu acho que você tem que conhecer primeiro a... A carga que você tá levando Cada carga é um tipo que você dirige Um modo de dirigir, né? Uhum... Ter muita cautela Procurar fazer as coisas certas Porque tem as normas E norma tem que ser cumprida, né? Responsabilidade Responsabilidade, né? Uhum... E o que mais aí que o senhor diz a respeito dele? Hoje em dia você vê muitos caminhões potentes Os caras não respeitam os caminhões mais antigos O que o senhor pensa sobre isso? É, eu acho que... O caminhão potente, mas você tem que... É, manter as... Os padrões de velocidade Se você tiver potente, mas você tem que... Se você tiver cuidado Manter a velocidade certa Ter os cuidados necessários Eu acho que seria melhor, né? É que infelizmente Poucos estão cumprindo isso aí, né? O importante é ser responsável, né? Ter responsabilidade Ter responsabilidade Ser honesto Independente de ser autônomo Ou ser empregado Eu acho que... Na estrada A responsabilidade tem que ser igual, né? E ser honesto tá sempre, né? É Que existe uma máfia aí Nessas empresas grandes aí Que é terrível Terrível O roubo de óleo O roubo de isso, daquilo É, coisas... Estraga pra todo mundo Estraga pra todo mundo Pra você ver que a classe tá defasando Por causa disso aí, né? Aham O cara se suja por causa da vez Um óleo, um disco Não compensa Cara Os postos tão fechando as portas Porque o cara vai tomar banho Leva um chuveiro embora Que custa 30 reais Um chuveiro, né? Então você vê que hoje é tudo trancado E esse caminhão é muito difícil de dirigir ele? Não, não É um caminhão bom Ele é macio, tranquilão Macio Por isso que pega o jeito Não é um caminhão confortável Mas onde um caminhão novo for Ele vai também Vai também Foi um ícone da Scania É um caminhão que até hoje prevalece aí E vai ficar ainda pra um bom tempo Se você cuidar, vai muito longe Então tá bom, um abraço, tudo bom Proteção divina pro senhor aí Obrigado Um abraço Um abraço Um abraço É Nós estamos aqui na puxada da bobina Tá bom Nós estamos há seis anos aqui na puxadinha da bobina Peraí que parou aqui, Romano Deixa eu ver o que aconteceu aqui Por aqui, Lorena Você vai sair de onde? Sou de Curitiba É Vai pro cargueirão aí também? Então, estamos carregando aí Trabalho na Adorno aí Ah, na Adorno? Isso Eu trabalhei há uns tempos na Adorno É Trabalhei, trabalhei há uns dez meses na Adorno Vem cá, Romano O que você diz aí pra essa molecada nova Que tá indo pra estrada aí O que você recomenda? Muitos acidentes Muita gente se matando na estrada aí Qual que é o teu conselho como profissional Como estradeiro velho aí Qual que é o teu recado aí pra essa molecada nova aí Que tá doidinho pra ir pra estrada aí Ah, a molecada nova tá daquele jeito, né? Tem que ter responsabilidade, né? Responsabilidade E esses caminhãozados que eu tô gostando, né? Tudo rebaixado E traseirão erguido Sim, mas tem que tomar cuidado, né? Tem que andar sempre no limite de velocidade Responsável Respeitar os mais velhos Esse caminhão mais antigo Que não tem tanta potência, né? Daquele jeito, né? Parar sempre, descansar um pouco, né? Com certeza Não quer rachar a noite toda não Porque uma hora ou outra O bicho pega aí Já é tarde pra pensar, cara O que você fala, Romano Desses negócios de quebra de asas Essas coisas aradas aí Você acha isso aí bacana? É legal? O que é isso pra você? Olha, a gente vê assim Que nem a gente vê direto no YouTube A gente acha bonito Mas é perigoso demais Não dá coragem de fazer, né? Não Porque se passar do ponto Toma, toma dar certo, né? Não é aconselhável, né? Não é aconselhável, não Além disso Você tá na estrada Muitos carros, né? Imagina você Imagina você Que a tua família inteira Um cara vim fazer uma dessas Tá de frente com um carro desse Vindo por cima da gente Perde o controle Tá doido, né? Então Melhor, né? Fazer no lugar é certo O bom é não fazer, né? O bom é não fazer Responsabilidade Tem uma pista Um lugar Um terrenão bem grande E fica lá brincando Se matar Se mata sozinho É, a gente vê as corridas de caminhão aí, né? No lugar certo As provas de arrancada A gente vê aí Então organizar uma brincadeira legal, né? Teu caminhão é agregado, né? Eu sou agregado É agregado da Excélsio Então tá bom É Faz quanto tempo você tá com esse caminhão aqui? Com ele já tô há seis anos já É? Muito problema ou não? O começo deu, bicho Foi deu trabalho pra preparar, bicho Agora a gente só vai embora, vai Tá, tá Só manter o bichinho Só manter Alô, Romano, um abraço pra você aí Um abraço pra você Vou mostrar aí A galera do trecho aí Deus abençoe a todas as pessoas Amém Amém Vou mostrar um pouquinho o caminhão do Romano aqui, ó A esposa dele tá aí viajando Como que é viajar com o maridão assim, velho? É gostoso É? Você gosta de viajar com ele? É Sossegadinho E a criança dá muito incômodo no caminhão? Sabe, a criança entrou, começou, chacoalha e já dorme Você gosta de viajar? Viagem bastante sempre com ele ou não? Eu gosto A gente sempre tá saindo junto Você como esposa de caminhoneiro Qual que é a maior dificuldade que você acha na estrada Pra quando viaja com família assim? Maior dificuldade? É É ter um lugar mais apropriado, né? Seguro, né? Segurança, né? Segurança na estrada tá Tá ruim demais, né? É ruim demais, né? Tudo tem muito caro as coisas também, né? Nossa, um absurdo Tudo Tudo muito caro Difícil, né? Difícil Mas tirando isso Ah, é, é, bom demais Gosta de viajar? Ah, eu gosto Sempre gostei Então tá bom E a molecada também? Gosta? Adora viajar junto? Adora É Então tá bom Obrigado, tá? Tudo de bom pra vocês Obrigado Proteção divina aí Vou mostrar o caminhão aqui do Romano aí, ó Uma rodinha Speedliner ali, ó Ajeitadão Uma bonitona aí, ó 111S Tem mais um jacarezão do lado ali, bonitão Valeu, galera Um abraço E aí Tchau